Se essa mensagem tocar seu coração digite amém nos comentários. Deus mandou te dizer. Eu vejo seu coração e conheço as suas lutas. Eu estou aqui para confortá-lo e dar-lhe força. Vem a mim em oração e deixe-me guiar você através dos desafios da vida. Eu sou o seu Deus e estou sempre aqui para ajudar você.